é rapaziada é rapaziada aqui deixa eu filmar aqui deixa eu filmar aqui um pouquinho vara de bambu Leandro né Leandro dá uma olhada que ele acabou de pegar o tamanho do dourado aí rapaziada ó ó rapaziada ó vara de bambu Leandrão parabéns a tua pergunta vem Juninho pode levar embora qualquer peixe que pegar pode levar embora rapaziada Leandro que cidade Leandrão Tatuí Tatuí acabei de gravar o tamba lá do Sérgio de Itapeviu um baita de um tamba aí ó rapaziada não tem vaga para pescar vaga para pescar só à noite pesqueiro recanto Favre ó dá uma olhada como que tá isso aqui ó cento e poucas pessoas no lago sabadão dia 1º de abril 2023 vara de alemão rapaziada Dourado saindo que isso que foi Leandro você lembra isca não aqui tá na tá no chicote pegou para boca pô tá no chicote manda ela tava na massa ó show de bola aí ó top rapaziada ó e levei uma no